A série do Cowboy Bebop tá chegando e esse vídeo aqui é pra vocês que não assistiram o anime e querem saber do que se trata essa história aí Igual a gente fez com o Duna, a gente vai fazer aqui explicando um pouquinho o contexto desse universo de Cowboy Bebop E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e antes de eu começar esse vídeo explicando aqui pra vocês como funciona o mundo de Cowboy Bebop Eu quero pedir pra todo mundo se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui e também seguir essas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo Porque aí você não perde nada do que rola no universo de cultura pop Também quero falar pra vocês que a gente tem outro vídeo de Cowboy Bebop aqui que é a minha reação da abertura da série em live action Assiste aqui porque tá muito bom também e fiquem espertos porque esse streamzinho aí maravilhoso anunciou que vai sair um trailer de Cowboy Bebop essa semana Saiu um teaser semana passada, um teaser com uma ambientação de anime sensacional Parece também, remete um pouquinho a quadrinhos, eu achei maravilhoso esse que vocês estão vendo aí agora E também vai ter trailer, e quando saem esses trailers a gente faz reação e a gente faz vídeo de análise Então ativa o sininho pra não perder esses conteúdos Mas agora vamos começar o conteúdo desse vídeo aqui que é explicando, sem spoilers, o contexto, a ambientação do universo de Cowboy Bebop Bom, a história se passa no ano de 2071, então já é um pouquinho no futuro E acompanha a tripulação da Bebop A Bebop é a nave onde o nosso grupo inicial mora E o nome Bebop também vem de uma inspiração de um movimento de jazz norte-americano Porque o anime é muito estiloso, e essa pegada de jazz fica sempre voltando porque é um clima É o clima do anime que eles querem passar Então o nome até é Cowboy Bebop porque é o estilo de vida Cowboy e o Bebop é esse movimento de jazz Então voltando aqui, a tripulação da Bebop são caçadores de recompensas no melhor estilo mandaloriano que a gente conhece Que eles acabam cruzando seus caminhos e vão ficando juntos Eles não são aquele negócio de família que quer ser o junto, que se ama, que vai fazer tudo um pelo outro Então nós temos aqui cinco tripulantes, que são o Spike, que é o protagonista O Jetto, que é o capitão do Bebop, da nave Bebop A Faye, que é tipo o Capitão América, daqui a pouco eu vou falar dela, vocês vão entender porque ela é tipo um Capitão América aqui Eu entendi a referência Nós temos a Ed, que é uma terráquea, eles acham ela na terra, ela é uma hacker E ela é sensacional, uma criança genial E nós temos também o Ain, que é o cachorrinho, que também acaba se juntando a eles no destino Começar falando do Spike, ele era membro de um sindicato criminoso que é muito importante nesse anime Ele é o background total, a galera desse sindicato criminoso, eles são os grandes vilões desse anime E esse sindicato se chama Dragão Vermelho Sindicato criminoso do Dragão Vermelho O Spike era um membro E como a gente aprende vendo filmes de mafia e tudo mais Você não sai de um sindicato criminoso só porque você quer sair Esse sindicato é inspirado na Yakuza, baseia na Yakuza E o Spike forja a morte dele por volta do ano de 2065 Pra sair, né, e ter uma vida mais tranquila, uma vida de caçador de recompensa A parada é que o grande antagonista do anime, o Vicious, ele era parceiro do Spike E ao contrário do Spike, que quer sair dessa vida O Vicious, ele quer tomar o controle desse sindicato criminoso E também acaba tendo que caçar o próprio Spike, né Então eles, de amigos aliados, eles se tornam os grandes rivais E essa busca um pelo outro aí é sensacional E a busca um pelo outro se dá porque o Spike sabe que enquanto o Vicious estiver vivo Enquanto esse sindicato estiver vivo, ele nunca vai poder sobreviver tranquilo Sem ter que ficar olhando pras costas toda hora, né E o Vicious quer pegar o Spike porque o Spike deixou o sindicato Além do nosso grande protagonista, o fodelão Spike Nós temos o Jetto, que é o capitão da nave, do Bebop Também é um caçador de recompensas Ele funciona aqui também como mecânico E na dinâmica de grupo dessa galera Ele é meio que o paizão, né Ele é aquele cara que dá bronca e tudo mais E ele é um ex-policial Aí nós temos a fake, como eu disse pra vocês Ela é tipo o Capitão América, por quê? Porque ela é muito mais velha do que todos esses outros Só que ela sofreu um acidente quando ela era mais nova E ficou anos congelada até que ela pudesse ser salva pela medicina E aí ela acorda sem ter família, sem nada, sem lembrar de nada E acaba tendo que se virar sozinha E ela acaba também entrando num ramo aí de dar golpe, de passar a perna, mão leve e tudo mais Só que ela acaba cruzando com o Spike, com o Jetto E ela entra na Bebop sem avisar Tipo, ela chega e fala, ah, agora eu vou com vocês E eles falam que não, mas eles não fazem muito esforço pra tirar ela de lá E ela acaba se tornando parte da família E aí também nós temos a Ed Que ajuda eles numa missão deles Porque ela é hacker, extremamente inteligente E em troca, ela pede pra entrar na tripulação E acaba entrando na tripulação E tem o Ain, que eles cruzam com o cachorrinho Numa missão que eles estão atrás de um criminoso Que também tá atrás do Ain, né É um cachorro que ele tinha um preço por ele Esse criminoso tava atrás E o Spike acaba cruzando com o Ain O Ain gosta dele, gruda nele lá E acaba entrando também pra tripulação O Ain é um cachorrinho fofo, fofo demais Uma outra coisa importante de falar desse anime É que ele se passa em todo o sistema solar Então são todas as luas, planetas ali Que foram colonizadas pela humanidade E que a relação de grupo deles, ela é muito boa Porque ela foge um pouco do convencional Eles não são, tipo, a tripulação do chapéu de palha de One Piece, por exemplo Que ali você tem uma família Você tem pessoas que desde o momento em que elas aceitam entrar pro bando do Luffy Elas sabem que elas vão se defender E vão viver umas pelas outras Aqui não, aqui você tem gente que vai se juntando Ah, eu não tenho pra onde eu ir Gostei dessa nave, vou ficar morando aqui Só que é muito tempo junto E aí eles acabam se ajudando E criando uma amizade um pelo outro E aí chega num momento final No clímax ali Tem uma cena no parte final aí do anime também Que a fake é impedir o Spike de ir numa missão E ali a tensão é muito grande Aí você vê o quão a relação deles todos se desenvolve E a história do anime se assemelha A primeira temporada da série de The Witcher, por exemplo Porque ela contextualiza a gente no universo Ela conta pra gente como o universo funciona O que aconteceu com a Terra e tudo mais Mas em episódios É que o foco é outro, né Então cada episódio tem uma pequena aventura E no fundo a gente vai conhecendo mais Sobre o universo todo Eu acho que na série eles vão contar uma história mais linear Onde todos os episódios se conversam E onde todos os episódios caminham Pra um destino certo Que a gente começa a ver desde o começo até o final É uma missão só Mas no anime a parada é diferente No anime cada episódio tem uma missão Se passa um tempo E a gente vai vendo essa missão Que é a aventura apresentada pra gente Mais direta Só que de fundo A gente vai vendo uma coisinha ou outra Que vai montando esse quebra-cabeça Do que é o passado do Spike Do que é o passado do Jetto Da Faye É Jet o nome dele, tá Mas eu falo Jetto porque eu assisto em japonês aí E aí você acaba pegando a mania De falar do jeito que eles falam O anime completo chegou no catálogo da Netflix Pra preparar o pessoal justamente pra série em live action E na semana que esse vídeo foi postado Provavelmente vai sair um trailer Porque a Netflix já andou falando aí Que o trailer saiu uma semana depois do teaser Então fiquem ligados Ativem o sininho da notificação Porque se sair trailer tem reação E depois tem vídeo de análise Com todos os detalhes E também comentem aqui O que mais vocês querem saber Dica ao Baby Bop Vocês querem que eu fale só do Spike Vocês querem que eu fale mais Do Sindicato do Dragão Vermelho O que vocês querem saber mais desse anime Comenta aqui embaixo Que a gente faz vídeo falando pra vocês Ah, e outra coisa também Antes de acabar o vídeo Se você ainda não assistiu Duna Não leu os livros e quer saber sobre o que se trata Tem um vídeo explicadinho aqui do universo Também sem spoiler nenhum Tá curtinho E lá você já chega Tendo o contexto geral Do que acontece ali naquele universo Pra não se sentir meio perdido Também sigam essas outras redes sociais Se inscrevam no nosso canal Pra ajudar a gente por favor E muito obrigado por toda essa força Que vocês vêm dando pra gente Então é isso pessoal Muito obrigado e até a próxima Tchau tchau